Era uma vez, o príncipe Harry, que era muito malvado, e seus comparsas, eles eram tão malvados e eles capturaram a princesa Alice, uma princesa muito gentil e legal. Eu não acredito que ele era tão malvado assim. Ele perdeu ela na roda gigante e ela não conseguiu sair. Então a bela Laura Gaines chamaram todos os seus amiguinhos do Turuis pra conseguirem ajudar essa princesa. Mas eles precisavam de 5 mil moedas pra tirar ela da roda gigante. Será que a bela Laura Gaines e todos os seus inscritos maravilhosos vão conseguir? O Galileu Galilei ia dar moedas pra eles se eles conseguirem chegar até o topo desse minigame muito estranho. Será que esses vão conseguir? Vamos voltar pela princesa, pessoal! Pela princesa! Eu não sei se eles vão conseguir, galerinha. Vocês acham que eles vão conseguir salvar a princesa? Eu não sei, mas vocês vão ter que ficar até o final do vídeo pra saber. Bela Laura Gaines não estavam tão confiantes, mas elas já achavam que iam conseguir. Bela Laura Gaines e com seus amiguinhos começaram um jogo. Será que eles vão conseguir salvar a princesa Alice? Vamos pela princesa! Galerinha, tinha gente muito à frente da Laura, porque ela estava esperando todo mundo ir, para não deixar ninguém pra trás. A Laura queria que todo mundo conseguisse, todo mundo conseguisse mesmo, pra elas salvarem a princesa Alice. Vamos, pessoal! Antes que a princesa fique lá por muito tempo! Laura parecia bem confiante por fora, mas por dentro não estava nada confiante. Será que vamos conseguir? Vamos voltar! Vamos! Era assim que Laura estava por fora, mas por dentro, ela não parava de pensar que ela não conseguiria salvar a princesa Alice. Então a Laura começou a ficar pra trás. Ai, eu não sei se nós vamos conseguir. Será que nós vamos perder? Ai, meu Deus do céu! Mas tinha alguém que não abandonava ela. O papai Bela Laura. Ele sempre ajudava a sua filha. Papai Bela Laura, nunca deixarei você para trás. Então, já tinha gente muito à frente da Laura. E a Laura corria, corria, mas ela não conseguia chegar ao final. Será que a Laura vai conseguir? A gente tem que conseguir! Então, já tinha gente que estava quase chegando. Será que a Laura vai conseguir, gente? Ela não estava confiante. Tinha galera que também não estava confiante. Mas eles precisam conseguir as moedas para finalmente conseguir libertar a princesa Alice daquela roda gigante. O príncipe tinha prendido ela lá. E eu estou muito ansiosa para ver se a Laura e seus amigos vão conseguir. O rei e a rainha estavam muito preocupados com a princesa Alice. Eles não sabiam onde ela estava e continuavam as buscas. Mas Laura estava confiante. Ela estava quase chegando ao topo. Será que a Laura vai conseguir? Uh-ha-ha-ha! Uh-ha-ha-ha! Laura conseguiu 1.300 moedas, mas não é o suficiente ainda. Então, a Laura com os seus amiguinhos precisam juntar mais moedas para todo mundo conseguir juntar. Para libertar a princesa Alice daquela roda gigante. Meu Deus, galerinha. Será que no próximo desafio eles vão conseguir libertar? Então, a galerinha está muito confiante para o próximo desafio. Eles têm certeza que eles vão conseguir. Muito obrigada, galerinha. Mas nós precisamos de mais moedas para salvar a princesa. Vamos lutar pela princesa! No próximo desafio, será que vai aumentar essa dificuldade? Será que eles finalmente vão conseguir essas 5.000 moedas? A gente só vai saber no próximo episódio. A gente vai conseguir até o fim! E o próximo desafio também vamos conseguir! Como esse desafio que nós conseguimos! Então, espera os próximos episódios e ative o sininho das notificações. Porque assim você vai ver mais disso. É isso!